Eu tava pensando aqui, rapaziada, pelo menos nesse século, tá? O Atlético, ele sempre muito notabilizado pelos centroavantes que ele teve e pelos goleiros que ele teve. É uma escola de goleiros realmente absurda e muita gente que marcou muito gol com a camisa do Atlético, né? Ou muita gente que, assim, se destacou nessa posição. Mas se tu parar pra pensar, as temporadas de mais destaque sempre tiveram um grande camisa 10. Sempre tiveram um grande camisa 10. Mas vamos, assim, parar pra pensar. Até em temporadas que não tiveram tanto destaque, o Atlético tinha ali referências, como o caso de Ferreira, como o caso de Paulo Baia. Que assumiram responsabilidades ali em momentos que o time tecnicamente não correspondia, mas tinha essa referência, né? Mas em 2001, era o Gabiru. Não era aquele camisa 10 tradicional, um cara de muita movimentação, muita aceleração. Mas fazia um papel muito importante naquele time. Em alguns momentos até de camisa 8, em outros momentos chegava mais perto do ataque. Mas o Adriano era esse cara naquele meio com o Cossito, com o Cleverson e o Adriano mais próximo dos atacantes ali, né? Aí em 2004, você teve talvez o grande camisa 10 do século que foi o Jadson. O que o Jadson fez em 2004 é um absurdo, assim. O que o Jadson fez naquele time é histórico. Acho que o Jadson, ele não construiu com o Atlético uma relação tão boa ao ponto de virar ídolo como o Fernandinho construiu. Mas acho que em questão de resposta técnica, o que ele deu naquela temporada foi inacreditável. Jogou muito, muito, muito mesmo. Aí você teve essa geração do Ferreira. Eu logo após o Paulo Baia, o colombiano, ele carrega fãs até hoje. Tenho certeza que uma galera que vai ver esse vídeo vai falar do Ferreira, vai lembrar do Ferreira. Eu lembro do Ferreira baixinho entrando na área. Enfim, é meio como um elemento surpresa, assim. Parecia que ninguém tava marcando o Ferreira, que ele meio que se escondia dos adversários. O Baia, pô, fundamental. Aí sim, acho que é ídolo de muita gente, né? Aí você vai um pouquinho mais pra frente. Você teve até bons jogadores, cara. Por exemplo, o Vina. Não virou uma grande referência, mas um bom jogador ali. Não bota nesse mesmo patamar, óbvio que não. Aí você vem pra 18. Tem o Veiga, né? O Veiga muito, muito importante naquela construção, naquela reconstrução do Atlético com o Thiago Nunes. E você tem em 21, 22 ali, um cara que foi muito importante que foi o Terange, né? O Terange que pra mim é o grande, assim, tecnicamente falando, é o grande sul-americano. O grande gringo da história do Clube Atlético Paranense. Quando o assunto é a parte técnica, né? Porque era impressionante também o grau de capacidade decisiva do Terange. Terange, o grau de desequilíbrio do Terange ali nos momentos mais adversos. Acho que marcou um dos gols mais importantes da história do clube, que é aquele gol contra o Palmeiras. Então é um Davi Terange que não pode ser ignorado. Então olha a quantidade de gente boa, cara, que teve nesses Atléticos, né? Nessas várias versões de Atlético, mas no Clube Atlético Paranense ao longo desses anos. E fica uma impressão que pro Atlético ter um grande time, pro Atlético ter ali um time que realmente funcione parte de um Camisa 10, né? Porque o Camisa 10, ele traz esse... Assim, acho que ele traz muita coisa pro jogo. É que a gente tá perdendo o encanto com o Camisa 10. O Camisa 10 em muitos momentos tá virando um jogador muito mais mecanizado. Mas o grande Camisa 10, ele traz muita coisa pro jogo. Ele traz imprevisibilidade, ele traz magia, ele traz capacidade de desequilíbrio, ele traz capacidade de decidir jogos, capacidade de passe, capacidade de visão de jogo. É muita coisa que um bom Camisa 10 traz, assim, pro jogo. Se você for parar pra pensar e pegar pelo menos uma característica de cada um desses Camisas 10 que eu falei, a intensidade do Adriano... Puta, eu tô pensando o que que eu tiro do Jadson, que é muita coisa boa. Acho que é a criatividade do Jadson, aí a movimentação... É, a intensidade de movimentação do Ferreira, já foi, né? A capacidade de pisar na área do Ferreira era muito boa. É... Do Bayern, a bola parada. A bola parada do Bayern é especial. Aí, do Veiga, a capacidade de se aproximar desse Camisa 10, não sei, cara, o que que eu tiro do Veiga. Talvez o Veiga eu até deixe de lado em relação à característica e do Terence a capacidade de decidir, né? Que era muito acima da média também, então, assim, seria um Camisa 10 perfeito se a gente pegasse uma característica de cada um desses. E o que eu vou falar aqui, cara, é uma frase forte. Eu acho que o torcedor, em algum momento, pode até discordar de mim, mas... Sempre com respeito, a gente vai longe. Que é em relação ao Zappelli, cara. Eu acho que o Zappelli... Assim como eu acho o Atlético de 2024 um grande time... Eu acho que o Zappelli, em algum momento, de alguma forma, ele é melhor que esses outros Camisas 10. Acho que o Jadson não. O Jadson foi muito, 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 muito bom. Mas acho que o Zappelli, pelo menos, tem potencial de ser melhor que todos esses. Melhor que o Terence. Melhor que o Veiga. Melhor que o Bayern. Melhor que o Ferreira. Melhor que o Adriano. Ele vai precisar melhorar muito. Mas eu vejo uma magia ali. Que eu acho que precisa ser lapidada. Que em cada toque na bola, é até um pouco difícil explicar. Mas eu acho que dá pra sentir essa magia em cada toque na bola. E assim, eu acho que isso, de alguma forma, vai condicionar o Atlético a brigar por coisas grandes na temporada. Ter esse cara, assim. Eu acho que a gente ainda não viu o Zappelli, esse projeto de craque que eu acredito que ele seja. Porque, assim, às vezes, o jogador fica só na ideia, né? E, cara, não nego aqui, não. Vários e vários e vários jogadores que, em algum momento, eu admirei. Que, em algum momento, eu botei num patamar elevado em relação à análise que eu tinha ali. Ficando só na ideia. E tá tudo certo. Mas eu vejo que a construção desse Atlético passa muito pelo Zappelli. Eu acho que, assim, se a gente elencar peças fundamentais, talvez o Zappelli esteja ali no top 3. Porque é isso, é basicamente isso. O ataque do Atlético é muito mecanizado. O ataque do Atlético, ele é pouco intuitivo. Ele tem pouco improviso. Ele tem pouca imprevisibilidade. É um ataque que corre muito, que se movimenta muito, que disputa muito, que compete muito. Que, porra, ataca muito bem profundidade. Que tem ali o seu jogo. Mas, em questão de talento, eu acho que o futebol, ele precisa ser mais sobre talento e menos sobre função tática. Em questão de talento, cara, é muito impressionante, assim. Eu acho muito impressionante. Vejo alguns jogos abaixo, assim, como todo time tem. Mas, assim, por exemplo, a bola que ele dá de letra ali no jogo de ida contra o Londrina é um absurdo, assim, cara. É você parar pra pensar e ter certeza ali que se o Canobio, ele tenta uma porra daquela, ele tá todo quebrado. Se o Canobio, em algum momento, ele tenta aquela bola de letra, ele fica, assim, num hospital. Então, a expectativa do Atlético sempre ter esse cara que, a qualquer momento, pode tirar um coelho da cartola, sabe? A magia que o Zapeli traz, por isso que o apelido de Almago, eu acho que se encaixa muito bem. A magia que o Zapeli traz, ela se sobrepõe, em alguns momentos, às burocracias do jogo. Porque as burocracias do jogo, em muitos momentos, falam mais alto. As burocracias do jogo, em muitos momentos, ela é o ponto mais importante. Por isso que... Olha o trem, rapaziada. Vocês ouviram o trem? Por isso que, por exemplo, um Canobio é muito importante. Por isso que a gente tem ali volantes numa função fundamental. Por isso que os laterais precisam atacar como defender. Isso tudo, na minha visão, são as burocracias do jogo. Isso tudo, na minha visão, é o que, assim, constrói uma partida de futebol. Mas o que abrilhanta uma partida de futebol são jogadores como o Zapeli. E acho que, a partir da chegada do Cuca, talvez seja esse o grande desafio. Tanto o Cuca quanto o Zapeli. Porque, assim, pro Cuca o Zapeli é a maior concentração de talento que ele tem ali na mão dele. E pro Zapeli é essa intenção de virar mais competitivo. De não ser algo só lúdico. Ser algo real. Porque, em algum momento, eu vejo um lúdico muito forte no Zapeli. Dessa questão da magia. Dessa questão do desequilíbrio. Dessa questão do cara que é muito talentoso. Todo mundo vir. Mas, a partir desse talento, também, muita gente fica esperando algo a mais. Então, assim, talvez ele nem tenha obrigação de dar esse algo a mais. Talvez o entendimento do jogo do Zapeli seja muito condicionado ao entendimento que é... Pô, ele é um camisa 10, então ele vai ter que fazer o gol da assistência. Sabendo que ele é um cara que funciona um pouquinho mais atrás. Mas, eu acho que esse entendimento do que o Zapeli entrega é um entendimento de que ele pode não entregar isso propriamente dito. Mas, ele tem potencial pra entregar. A impressão que dá é que o Zapeli pode entregar o que você quiser, a hora que você quiser. Porque ele é muito bom. E eu acho que é aquilo. Quanto mais o jogador é talentoso, eu acho que mais cobranças existem. Mesmo que, em algum momento, essas cobranças, elas... Elas venham de forma injusta. Mesmo que, dessas cobranças, em alguns momentos, venham de forma desproporcional. Ah, Thiago, você acha que as cobranças sobre o Zapeli são desproporcionais? Nem tanto, mas, assim... Acho que o Zapeli, ele precisa viver um bom momento do Atlético. Porque, ano passado, quando a gente viveu mais ou menos um bom momento, que foi ali aquela sequência de 16, 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem. Ele foi muito bem contra a Flamengo. Ele foi bem contra a Inter, contra a Grêmio, contra a Bragantino. Contra times, cara, num cenário nacional muito forte. Ele foi bem contra times muito relevantes. Então, assim... Eu acho que os nossos melhores momentos, até no Campeonato Estadual, foram os momentos que o Zapeli conseguiu aparecer. Foram os momentos que o Zapeli conseguiu... Assim, que o jogo dele falasse mais alto. Eu tenho muito medo do Zapeli não virar um Arrascaeta e do Zapeli, de alguma forma, virar um Valdívia. Por que eu digo isso? Porque o Valdívia era encantador. O Valdívia do Palmeiras. Encantador. Só que é aquilo. O Lúdico falou mais alto do que o... Do que o objetivo falou mais alto do que o técnico. Até hoje, o torcedor do Palmeiras não esquece o Valdívia. Mas, por exemplo, quem fica mais marcado por título? O Gustavo Scarpa. Que longe de ter essa capacidade técnica toda que o Valdívia tinha. Às vezes o futebol é injusto. Às vezes é o futebol injusto. Mas na minha cabeça, assim... Que gosta do futebol argentino, desse meia, que cadencia, que sabe valorizar o jogo... Eu já fiz uns vídeos falando que Teranze era um cachorro. É um texto referente ao Messi. Esqueci agora o nome do jornalista. Que ele fala que... É o cara que gosta de brincar com a bola. Eu acho que o meia sul-americano tem muito isso, né? O meia sul-americano tem muito essa característica. De ser o cara que tem gosto pelo jogo, pela pelota, por amor ao balão. Eu já diria Sampaoli. Eu espero que o Zappelli continue sendo essa peça fundamental para o Atlético ter amor ao balão. Senão fica algo muito duro. Fica algo pouco leve, pouco fluido. O jogo do Atlético, em muitos momentos, é esse jogo pouquíssimo fluido. Acho que, de alguma forma, depende do Zappelli para ter um pouquinho mais dessa leveza, desse tango, desse balé. E a questão é que só isso não basta. No final das contas, a questão é que só isso não basta. Precisa ter o balé, mas precisa ter o boleto no final do mês. O boleto no final do mês, que, por exemplo, o Canob te oferece, é muito importante. Valeu, pessoal? Tamo junto, até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.